No terceiro dia de nossa novena de Natal, nós vamos pensar um pouco a respeito de uma cena, outra cena, outra situação, outra circunstância da vida de Nossa Senhora muito bonita. Uma parte da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que Ele já está presente, Ele está no ventre de Nossa Senhora, é a visitação de Nossa Senhora à Sua Prima, Santa Isabel. Muito peculiar a visita de Nossa Senhora à Sua Prima. Por quê? É preciso imaginar, é preciso considerar que Nossa Senhora tinha em seu ventre o Criador do Universo. Ela tinha o próprio Deus dentro de si. Não era uma mera rainha que porta dentro de si o rei que um dia vai suceder e vai receber o trono. Não, ela tinha o rei dos reis, o senhor dos senhores, o santo dos santos, tinha em si o próprio Deus. Agora é bonito verificar que Nossa Senhora, entretanto, faz um belíssimo ato de humildade, porque tendo Deus dentro de si, o que ela quis fazer? Não quis ser servida. Ela quis servir. Ela foi em direção a Santa Isabel, que também estava grávida, para ajudá-la, para apoiá-la nessa situação. Porque ela estava grávida, Santa Isabel, mas já era idosa, precisava do apoio de alguém. E Nossa Senhora foi aquela que quis dar esse apoio, na mesma ocasião em que ela, também grávida, tinha dentro de si o próprio Deus. Por isso tudo, que hoje a intenção da nossa novena vai ser pedir a humildade de Nossa Senhora, que ela nos conceda também essa graça de, nós temos esse estado de espírito, de querer servir aos outros, querer constantemente fazer bem aos outros, assim como ela quis fazer com Santa Isabel. Ela que portava dentro de si o próprio Deus. Qual é a importância que nós temos? Somos meras criaturas, e de longe não podemos nos comparar com Nossa Senhora em nosso chamado, em nossa missão. Então, peçamos a ela hoje isso, esse estado de espírito, de querer sempre fazer bem aos outros, sempre se submeter aos outros, essa humildade que ela nos apresenta hoje, nesse nosso terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.